Fala aí pessoal, a todos que acompanham meus vídeos, sejam todos bem vindos Hoje, 6 de junho de 2023, agora são exatamente 8 da manhã Pessoal, hoje estou em Lava da Mangabeira, estou aqui sobre a passarela do Rio Salgado Passarela essa que liga, centro ao bairro Além Rio Como vocês podem ver aí pessoal, o leite do Rio Salgado já está muito vazio, né gente Vocês podem ver que já nasceu muitas plantas sobre a areia E está muito vazio, vocês podem ver lá como estão as dunas de areia no seu leito Mas mesmo assim ainda cai muita água de cima da barragem Essa água pessoal, ela é acúmulo do leite do Rio Vocês podem ver para cima aí, que tem muita água E tem alguns assuntos também pessoal, que a gente está vertendo pouco, mas está vertendo Alguns assuntos também abrem as suas comportas, né E jogam aqui dentro do Rio Salgado Se Deus quiser, próximo ano Estaremos aqui novamente Para fazer vídeos Com esse rio totalmente cheio, gente Neste ano 2023 pessoal, esse Rio Salgado Ele deu apenas duas enchentes Uma grande, né, que a água entrou dentro da cidade E outra, um pouco menor Todas essas águas pessoal, vem do Cariri Cearense Como vocês podem ver lá gente, ó Lá é a parte do povo É por lá que a água entra Isso porque é um É a parte mais baixa, entendeu E lá, a ponte, dá um zoom aqui para vocês Lá a ponte da BR-116 Aliás, da BR-230, né Que liga a BR-116 Lá pessoal, o vão da ponte A abertura dela Não dá vazão para toda a água que vem Do Cariri Cearense, gente É por isso que a água, quando chega ali Ela espalha, entendeu Fazendo com que a água entre Dentro da cidade de Lavras Passou um senhor aqui agora De bike, né Pois é isso, gente Mais uma vez, como eu falei Estou aqui em Lava da Mangabeira Para mostrar para vocês Como está o leite do Rio Salgado Diferentemente de outro dia Que aqui estava completamente cheio Vou deixar as imagens para vocês aí, pessoal Olha aí, gente Essa aí foi a grande enchente Que aconteceu aqui em Lavras Que a água entrou dentro da cidade Essas aí são as imagens Que eu estou deixando para vocês E hoje É Esse cenário aí, ó Pouca água Muita areia Muito mato Inclusive, pessoal Tinha um projeto Para afundar mais Esse leito aqui, ó Entendeu? Para afundar mais Mas até hoje Não saiu do papel Faz tempo Faz tempo que esse projeto Foi divulgado Mas nada Foi feito Vamos voltar aqui na barragem Para mostrar para vocês Como vocês podem ver aí, ó A água está Límpida, né, gente Ela está muito límpida Diferente de outros dias Que estava Muito barrenta Provenendo de água de chuva, né E as comportas, pessoal Ainda estão fechadas Era para Era para estar Aberta Desde O mês passado, né Agora estamos Com dois dias Do mês de junho Mas A promessa Do ministério Era para que As comportas Fossem abertas Até o final de maio E isso não aconteceu Creio que Os motobombas Já foram consertados Inclusive O ministério Se manifestou Junto Com os fabricantes E Até agora As águas Da transposição Do velho Chico Não entrou No rio Salgado Tanto entra Pelo riacho seco Pessoal Como pelo rio Batateiras Ambos caem No rio Salgado Tá certo? Mas logo logo Se Deus quiser As águas Da transposição Estarão aqui Levando água Para o castanhão Gente Eu vou ficando nessa Que Deus abençoe vocês Obrigado a todos vocês Que estão colaborando Com o canal Gente Tem várias pessoas Mandando Enviando Pix Para o canal Isso ajuda Muito a gente Porque o deslocamento É Tem um gasto Né gente E vocês Que estão aí Enviando Esse Pix Para mim Para o canal Para mim não Para o canal Né Para o canal Esse dinheiro Serve para o canal Porque Coloca combustível Na moto E saio para fazer vídeo Não vai servir para mim não Vai servir para Fazer vídeo Eu agradeço De coração Gente Tá Agradeço imensamente Pelo Pix Que vocês estão enviando Quem puder colaborar Com o canal Colabora aí Quem não puder também Eu compreendo Tá certo E um abraço Para todos Meus inscritos Gente Tá O Pix É o número Do meu celular Vai estar aí Na descrição Do vídeo Tá certo Gente Pessoal Um forte abraço Que Deus abençoe a todos Valeu gente Até o próximo vídeo